Aquela marcante E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vai! Ai caralho, ele não domina não, por qué? Não, porque eu achei que ele não ia dominar, entendeu? Não, ele sabe que não... Vai, ele é isso. Ah! 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 Ai, caralho Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, caralho Pega Pega agora Mac, é verdade Come on, Mac Come on, Mac Come on, Mac Let's go, Mac Come on, Mac Come on, Mac Ué, não era pra você fazer Espero o Eric Ixi Apelando, Arthur, essas horas Os caras estão roubando aqui, mano Já acabou faz tempo esse jogo aí Caramba Caramba Mano, o Vitor tem o corpo Nossa Meu Deus Meu Deus, quantos congos, quantos congos Contra os combos Boa Quer que apaga Opa Tdh, Tdh Duvido Dá uma caneta nele Duvido Dá uma caneta nele, Gui Toca no Gui É Olá Ae, pegou a referência Aham Foi vivo pra mim Acabou Quero, meu lindo. Golaço. Golaço. Então, ela deve ser parecida assim. Ah, dá no gol, mano. Capricha, Guilherme. Ladra ali, tu ninguém. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, rapaz. Seu time está certo. Chama o Dida para jogar. Caralho. Mas aí o Guilherme não ajuda. Vamos ver se o Elias ajuda agora. Vai amor, você vira um story aqui do Dida, por favor. Golaço. Golaço. Golação. Golaço da Natalia. Golaço da Natalia. Golaço da Natalia. Golaço da Natalia. Na da! A CIDADE NO BRASIL GOLAÇO 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 GOLAÇO